Galo, galo Galo, galo Galo, galo Galo, galo 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 E além disso, o Patrick, o Wilson e o Carlos, que já tiveram a experiência de cima, querendo mais oportunidades com o time principal. E o Roger falou isso para eles. O Roger acompanhou dois treinamentos dessa equipe que veio para a Flórida. Ele chegou na sexta-feira, acompanhou o treino da sexta, acompanhou o treino do sábado e falou para esses atletas que o objetivo de ter mandado eles para cá é que ele quer os ver jogar. Você falou aí de temporada. O quanto é importante resultados por aqui, Diogo? Olha, eu acho que quando você veste a camisa do Atlético e se tratando de futebol profissional, sempre o resultado é um fator importante. A gente sabe disso. A gente não está focado só na oportunidade que estamos tendo aqui. Estamos também na responsabilidade. O Atlético não vem aqui para ser uma equipe fraca no torneio, que perca os jogos e que tome goleada. A gente vem aqui para ser competitivo e eu acho que a gente vai fazer de tudo para conseguir atingir esse objetivo. Diogo, legal também que, igual você falou, o Bayern é uma equipe de repercussão internacional. E o Titi Arito Hernandes, por exemplo, a oportunidade desses meninos de enfrentar o Titi Arito Hernandes, para eles deve ser muito motivador. Sim, sem dúvida. O Titi Arito, o Charles Arangues, um jogador conhecido, jogou no Internacional. E todos os jogadores de nome do Bayern Leverkus. É uma grande oportunidade, mas também uma responsabilidade. E espero que os jogadores encarem esse desafio da melhor forma possível, que nós possamos fazer um jogo com o Bayern igualando forças. Só pergunta do Léo, querido, aqui. Eu queria saber do Diogo se ele já passou para o Wilson, do Turco, do Xanaglu, que como ele bate na bola é uma coisa impressionante. Já passou para o Wilson, já? Passamos, sim. Depois, na pré-eleção, vamos passar com vídeos. Hoje, o treinamento de bola parada defensiva foi muito focado nisso, aonde ele bate os escanteios. Quando ele bate no pé trocado, um escanteio muito rápido e curto, com o Bayern congestionando o primeiro pau. Treinamos para tentar bloquear essa jogada. Quando ele bate lá na perna boa, um escanteio mais aberto e que chega rápido também. E a batida dele na bola de faltas laterais e frontais, a gente vai se preparar bem para evitar, em primeiro lugar, que essas faltas aconteçam. E se acontecer, está com uma barreira bem posicionada. E o Wilson também, como grande goleiro que é, está atento a isso. Valeu. E o Wilson também, como grande goleiro que é, está atento a isso.